Boa noite, morecas! Vamos para mais uma aulinha hoje, né? Estava esperando, né? Para poder dar essa aulinha. Tentei hoje, já gravou uma aulinha pelo celular, não deu certo, não consegui. Queria gravar pelo celular, mas não consegui. Ficou em várias partes, não sei a juntar, ficou difícil, né? Mas vamos para mais essa aulinha, né, morecas? Vamos fazer esse chaveirinho aqui, né? Agora para a Páscoa, eu creio que vai vender bastante, tá, morecas? Ó! As perninhas balanças, é bem bonitinho ele, para dar de presente, né? Às vezes a gente chega na Páscoa e quer dar um presentinho, mas está duro, né? Não tem dinheiro. Aí a gente faz essas belezurinhas aqui, ó. E vamos dar de presente para a parentada, para a sobrinha, né? Com uma amiga, que a gente gosta, tá, morecas? Só um pouquinho, tá? Então, vamos fazer. Pegue uma bolinha 20, massa branca. Cabeça, uma bolinha de 25 morecas. E a gente vai botar uma bolinha dessa e meia de massa. Deixa a minha bolinha, senão ela vai embora. Vamos começar aqui na cabecinha. Tá? Eu vou pesar aqui, as duas caírem, se você não tiver noção, assim, de pela bolinha, e você sabe mais ou menos o tanto de massa que você... É uma bolinha, tá? Uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha e meia. Tá? Isso aqui de massa. Ó, 19,3. 19,3. De massa. Aí vamos sovar um pouquinho. Eu não passei cola. Se você preferir, você vai e passa a cola na bolinha, tá, morecas? Ah, Mônica, eu tenho tanta aulinha pra dar, mas eu tô tão enrolada. O calor não tem me ajudado, sabe? Tá calor demais aqui, eu passo muito mal nesse calor. Ó, bolinha 25 e a massinha. Ó, agora a gente só vai fechar isso aqui. Vamos agora levantar. Ó, levar tudo pra cima. Sem fazer força, moreca. Tem uma morequinha que entrou esses dias no meu inbox e falou pra mim que ela tenta, tenta, mas não consegue fazer. Roxinho fofinho ainda. Ó. Vamos fechar. Tirar as marcas. Ó a marca. Agora vamos... Agora vamos fazer... Vamos levar até a pontinha. Fazer tipo uma coxinha. Ó. Tirar só um pedacinho de nada, ó. Isso aqui. Agora a gente vai... E aí... Agora a gente vai para o lado mais bonitinho. Para fazer o fofinho. Mais bonitinho para fazer o fofinho. Aí a gente aperta, ó. Tá? E vamos suspender isso aqui. E vamos suspender isso aqui. Tirei as marcações. Aí agora a gente vem, ó. E levanta a bochechinha de um lado e do outro. Ó. Já ficou fofinho. Bonitinho, ó. Se fosse um roxinho... Se fosse um roxinho já tava bom. Tá vendo? Vamos botar logo o olhinho. Bota o olhinho aqui. E aí... E aqui. Tá? Bota o olhinho. Agora a gente vai pegar o cortador da bluestar, o maior. Tem essa parte maior e tem essa menor. Eu vou usar menor. Tá, morecas? Ó. Eu vou fazer assim. E assim. Só marquei, ó. Bem de pertinho. Só marquei, né? Só que agora eu vou afundar. Aqui. Ó. E aqui. Afundei, né? Tá bom. Agora eu vou pegar o pincel modelador, vou enfiar aqui e vou puxar pra baixo. Ó que horrível que tá, moreca. Ficou feio, né, moreca? Agora você vai pegar aqui, ó. Vai fazer aqui e aqui. Aqui você vai suspender e aqui você vai suspender também. Ó. Aí aqui, ó. É a bochechinha. Eu vou só jogar pro lado. E a bochechinha fofa dele. Que é a mesma coisa que eu vou fazer. E a bochechinha fofa dele eu vou jogar pro lado. Tá vendo? Aqui, ó. Eu vou abrir mais. Aqui eu vou botar o dentinho. Eu vou... Vou botar o nariz dele. Vou botar o dentinho. Ficou um mostrinho. Agora vamos pegar a massa rosa pra consertar isso aí. Vamos pegar a massa rosa. Pra consertar essa boniteza que ficou aqui, ó. Vem, moreca. Como é que ficou? Aí a gente vai pegar e vamos consertar isso aqui. Vamos pegar, fazer o narizinho. Um pedacinho de rosa, né? Uma coisinha. Ó. Um pinguinho aqui. Ó, moreca. Agora a gente vai pegar uma bolinha de rosa. Vai jogar aqui dentro dessa boquinha. E vamos amassar assim. Tá vendo? Agora a gente vai fazer o dentinho e vai colocar ali. Um pedacinho de nada. Ó. Um pedacinho de nada. Pegar um. Marcar o dentinho. Ó. Eu vou colar agora esse dentinho aqui. Ó. Tá? Vamos tentar botar aqui. Um pedacinho. Meu dedo é gordinho, mas a gente consegue. Ó. Vê o que bonitinho? Um instante a gente faz. Ó. Bem fofinho. Bem gordinho, bechechinho. Ó. Aí agora, a gente pode pintar os cílios. Vamos pintar os cílios. Pegar um pincelzinho aqui. É só um pinguinho, como a pessoa é desastrada. Hoje eu vá. Vamos fazer o cílio. Pronto. Aí, bonitinho ficou. O rostinho do nosso coelho. Pode fazer desse mesmo jeito maiorzinho, tá, amorecas? Usando o mesmo tanto. Se você pegar uma bolinha 30, você vai botar o mesmo tanto de massa, mas meio. Cada bolinha que você usar, pra você saber o tanto de medida que você tem que usar, sempre pra fazer uma cabecinha, é uma bolinha e meia. Tá, amorecas? A de 15, a mesma coisa. A de 20, todas. Cega, a mesmo, mesmo, mesmo tanto. Tá? Então, a carinha tá pronta. Vamos, então, agora pro corpinho. O corpinho é 12 graminhos. Doze graminhos. Vamos dar uma sovadinha de nada, né? Aí, a gente vai fazer. Ó. Tá vendo? Aí, a gente vai fazer assim, ó. Aqui. E vou achatar. Deu uma ligeira achatadinha. Tá vendo? Aí, aqui, ó. Eu vou dar um beriscãozinho aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Lado, frente. Lado, frente. Lado, frente. Lado, frente. Lado, frente. Tá, amorecas? Pra tirar o pescocinho da coelhinha. Pescocinho da coelhinha. Já tá aqui. A cinturinha. Minha coelha tem cintura, tá, gente? Pensa o quê? Ó, aí, aqui, a gente já pode marcar, que ela vai ter uma sainha. Aonde você quiser que entre a sainha aqui, ou na cintura, tanto faz. Abaixo da cintura, ó. Bom? Aí, vamos botar pro lado. Botar aqui a carinha também. Tem tudo ali, a plantada que eu fiz antes da... Agora, pra cada perninha, amorecas, 8 gramas, tá? Cada perninha, 8 gramas. Ó, 8 gramas. Aí, eu vou fazer uma perninha só, tá, amorecas? Que eu já tenho ali uma adiantada pra gente fazer a aula. Aí, vamos botar o dedinho aqui, ó. Ó, vamos puxar a perninha. Aí, a gente marca o dedinho. Faz duas. Assim, marca bonitinho, tá? Duas. Tá? Eu vou fazer uma só. Eu não sei se eu faço uma só, se eu faço logo as duas. Vou fazer logo as duas, amoreca. Agora, eu lembrei da Simone. Que fala, amoreca, aí você começa a aula. Aí, você fala, amoreca, eu não vou fazer não. Vou fazer uma só. Daqui a pouco, você tá fazendo as duas. É assim mesmo, amoreca. Sabe por quê? Se eu fizer uma só, eu nunca tenho tempo de fazer a outra. Aí, sabe o que vai acontecer? As peças rolam, rolam, rolam. E depois, vai pro lixo. É bem assim mesmo. Amor da minha vida. Você chegou, meu, meu. Meu príncipe chegou, moreca. Olha como ele é mioso. Ele mia. Até a mãe dele falar com ele. Olha a moreca. Aí, você ajeita bonitinho, né? Tem que ficar do mesmo tamanzinho da outra, ó. Só mais um bocadinho. Eu vou ver aqui a altura que ficou, que eu esqueci de medir pra vocês. Vamos marcar bonitinho. Ó. Fica com... Fica com 3 centímetros, tá, moreca? Fica com 3 centímetros o pezinho. E o corpinho, você pega 12 gramas e depois dele com o pescocinho, ele fica com... 5 centímetros, tá? 5 centímetros. Bom. Aí, agora a gente vai fazer a mão. A mão, cada uma é 2 gramas, moreca. Aí, eu já vou pegar mais ou menos aqui... Eu tenho 4 gramas. Não vou pesar, tá? Pra toda hora... Liga, balança. Desliga, balança. Aí, eu vou fazer um compridinho. Ó. Mais ou menos aqui tem... Tem 7. Um compridinho de 7. Ó. Fazer a mãozinha. Ó. Fazer a mãozinha. Marcar. Eu pego logo as 4 gramas pra tirar logo. Porque é 2, 2 de cada uma. Aí, a gente vai e corta. Ó. Agora, eu só dobro aqui, ó. Tá vendo? E corta. É mais fácil. Aí, ou você deixa a mãozinha de comprido. Eu deixei uma mãozinha de comprido. Vou deixar essa. Tá? De comprido. Essa daqui eu vou dobrar, porque ela segurou uma cenourinha. A cenourinha, vocês façam aí, que eu não vou fazer agora na aula não, né? A cenoura, todo mundo sabe fazer. Uma graminha, você faz a cenoura e meia graminha, você faz o verdinho de cima, tá? Então, já fizemos perninha, bracinho, corpinho, agora só falta a orelha. A orelha, amorentes, é 6 gramas pra cada orelhinha, tá? 6 gramas. E aí, tudo que tinha que fazer, a gente tá fazendo, tá? Aí, vamos fazer a orelhinha, uma bolinha, que é a mesma coisa. A gente só faz assim, tá? Eu não vou botar nada dentro da orelha, eu só junto uma na outra, ó. Tá, bracos? Só junto uma na outra, fica com... 3,5, tá? 3,5 calorinha. 6 gramas pra cada uma, elas têm que ficar com 3,5. Aí, você dá uma ajeitadinha, bem bonitinha, pra depois, quando você botar, tá bonitinha. Você pode dar uma remarcaçãozinha. Ó. Fica bem bonitinha ela marcadinha, tá vendo? Pode marcar assim. Pronto. Agora, a gente já... Aí, agora, vocês vão pegar 1 metro, tá? 1 metro de fita, de organza, da que você tiver, jabu, renda, o que você tiver, tá? E vai franzir, tá? Ó, a largurinha. Tá vendo? 2 dedinhos, ó. De largura. Meu dedinho é gordo, né? Aí, vamos começar a montar. Vou pegar o arame galvanizado. Vamos botar tudo aqui, ó. Cenourinha, tá? Bem facinho de fazer a cenourinha, morecas. Aí, vamos botar aqui um aramezinho galvanizado. Morecas, aí... Esse... Você pega o galvanizado, ou de alumínio que você tiver, esse aqui é de alumínio, ó. Aí, eu fiz dois ganchinhos, ó. Com alicate. Dois ganchinhos. Eu já ensinei na aulinha. Eu fiz alguma coisa móvel que eu não lembro agora. Acho que era uma bonequinha que mexia a perninha, uma bailarina, tá? Aí, você faz isso aqui. E isso aqui, ó. Você pega o mesmo... Um cabo de um pincel. Foi aqui mesmo que eu fiz, ó. Tá? Aí, você entorta aqui, ó. E corta. Aí, vai ficar assim, redondinho, igual esse, tá? Aí, a gente pode já botar a sainha. Fazer o acabamento aqui. Fazer o acabamento aqui. Pronto. Agora, a gente passa a colinha. Ó. Como fica bonitinho a sainha, tá vendo? Vamos botar o galvanizado. Cortei, me botei. E no pescocinho. Vamos rodando ele, ó. Rodando. Tá vendo? Aí, aqui. A gente já pode também botar nas perninhas. O ganchinho que eu falei. Vou pegar a colinha ali, pra gente botar. Colinha de pernambonde. A minha já tá com o bico, tadinha. Misericórdia. Mas, é muito boa essa cola, gente. Algumas morecas não conhecem, tá? Mas, essa cola é hiper boa. Eu comprei a... Eu comprei a... A três. Né? Sou parceira. Digo, comprei, né? A três, a dois, a um. Comprei a... Eles mandaram a... Silicones. E também tem essa daqui. Tem a de EVA. Ó. Super cola. Artesanato universal. Essa daqui serve pra... Tecido, renda, couro, cortiça, papelão. Feltro, madeira. Passa manaria e muito mais. Essa, gente. Tá? E ainda tem a de EVA também. Ó. Permabonde ótima pra colar EVA. Maravilhosa. Tá? E eu uso muito essa. Que é a instantânea. Gosto muito dessa. Tá, morecas? Então, se quiser conhecer... Entra lá no sitezinho deles. Precinha maneiro. Tá, morecas? Ó. Já vou ver aqui mais ou menos onde vai ficar. Fechar mais um bocadinho. Vou botar um agorcolinho. Só um pouquinho. Eu esqueci que ela... Que eu tinha que botar um pedacinho na frente. Que ela tá tipo com a jardineira. Botei só a sainha nessa. Então, é só botar aqui agora. Já... Ver se dá pra botar. A pessoa esquecida, fazer o quê? Deixa eu furar logo aqui. Cabecinha. Tá, morecas? Tá, morecas? E vou furar aqui também. Que depois vai entrar aqui o... Já posso botar até agora. Cordãozinho. Cordãozinho galvanizado. A pessoa hoje tá ligeira. Ó. Aí você bota um cadacinho. Instantâneo. Ó, saiu. Vamos furar mais profundo. Se ainda comece é viver de fé em fé. É ver o céu se abrir e o impossível acontecer. Vamos dar uma tapadinha aqui nesse buraco. Pronto. Esse daqui... Não tá pintado. A pessoa, em vez de pegar a outra, pegou aqui que não tá pintando. Vamos pintar. Fazer o quê? Eu pensei que eu tinha deixado pronta. Deixei, gente. Deixei só adiantado. Agora tu vê. É bom que depois, quando acabar, eu monto a outra. A outra já tá até pintada. Tchau. 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 Pronto. Tô perdendo já um... Quando eu ia gravar aula, que eu ia pintar alguma coisa, nossa, eu tremia tanto que eu não conseguia não, moleque. Conseguia não. Ficava tudo falhado. Agora, graças a Deus, eu já tô... Parecia até que eu não sabia fazer. Sabia fazer, a pessoa sabia, né? Mas e o nervoso? Ó, eu vou pegar só um pedacinho de coral, que eu vou tentar botar ali o quadradinho que eu botei na outra. Que eu esqueci, era pra ter botado antes de botar a saína. Mas vamos ver se der pra botar, eu boto. A gente esconde com alguma coisa assim. Tem que ser mais clara. Ó, vou esticar aqui um pedacinho. Aí eu vou cortar um quadradinho. Não tô com nenhum cortador quadrado aqui, então eu vou cortar na mão. Pode ser um cortadorzinho daqueles quadrados da Bluestar, tá, morecas? Ó, quadradinho mesmo. Faça isso antes, moreca. Não seja como o E. Pronto, hein? Aí você bota. Agora você vai ter que fazer duas tirinhas. Mas antes eu vou colar os bracinhos. Eu vou passar a tirinha pelo bracinho. Vou colar o bracinho, um pra baixo. Encherida essa coelha, gente. E o outro... Vou pegar essa coelhinha que tá aqui. Aí vamos botar aqui o outro bracinho. Ó. Aí vamos deixar aqui, ó. Vamos dar uma esticadinha aqui rapidinho. Eu vou cortar duas tirinhas, moreca. Ó, vou botar um pedacinho aqui. E... Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Ó. Tá? A mesma coisa com isso. Depois você bota uma pedrinha aqui, pra fazer acabamento. Isso aqui eu fiz na outra tudo sem botar saia, tá? Passando prova que eu quis. Porque a gente, quando vai dar aula, tem que lembrar das coisas. Não tem que ser assim. Ó, aí fica cruzadinho, tá vendo? Nas costinhas dela. Aí aqui, morecas. Que ficou feinho. Você bota uma pedrinha. Pra fazer acabamento. Ou então, uma bolinha mesmo daqui, ó. Fazer duas bolinhas, como se fosse dois botãozinho. Ó. Um botãozinho. E o outro botãozinho. Aí, pega um palitinho. Palitinho de dente. Pronto. Aí. Agora tá bonitinho. Aí, vamos botar a cabecinha. Ó. Tá vendo? Botar logo a perna bonde aqui, ó. Pra colar mais rápido. Olha aí, meu filho. Acho que eu tô de óculos e não tô enxergando o que eu tô fazendo, não, Jesus. Pronto. Agora vai. Deixar um pouquinho quieto. Vamos colar logo aqui, cara. Colinha aqui. A cenourinha dele. Dela. Eu não fiz menina. Eu fiz uma menina. Ó. Tá vendo? Eu vou botar logo a pedrinha e depois a gente bota... A gente bota a orelhinha, tá, gente? Aí eu separei essas pedrinhas pra maricar que elas não me dê trabalho. Vou intercalar uma. Uma rosinha. Uma dessa daqui. A gente bota a pedra pra maricar lá. E aí Vou abrir aqui, dar uma cortadinha. Vou botar mais uma dessa. Até aqui tá bom. Aí agora a gente vai botar a argola. Aqui a pessoa esqueceu de botar uma argola aqui. Vou ter que ali pegar rapidinho a moreca. Espera aí um minuto. Aqui na minha cara. Jesus, eu tô ficando velha mesmo. Gente, eu acho que vocês viram isso aqui, não viram? Pois é, mas eu fui buscar outro porque eu esqueci que tava ali, gente. Tô falando. Tô ficando já. Tô ficando. Tô com 50 anos e já tô ficando. Pensa nisso. Ah, moreca. Não ri de mim não. Ri de mim não que todas nós vai pro mesmo caminho. Nós, nós é artesã, tanto encomenda, tanta coisa na nossa cabeça que a gente acaba ficando birutinha. Ai, Jesus. A gente já acorda pensando, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. A mente fica cansada, sabia? Ultimamente, só tenho pensado o que eu tenho que fazer. E pedindo a Deus graça pra me dar conta. Vou acabar agora com esse daqui, tá, moreca? Vou dar uma linha assim. Eu costumo, quando eu dou o último nó assim, eu dou um pinguinho de perna bonde, cola instantânea e deixo secar, moreca. Pra não correr o risco de desfazer esse nó, tá? Eu não sei se vocês fazem isso, eu faço isso, tá? Ó, eu dou um pinguinho aqui, ó. Puxo assim, ó. Deixo um pouquinho assim, afastado. Se não, a bolinha cola. Só um pinguinho. Aí, pinguinho mesmo. Aí a gente deixa. Deixa eu virar agora. Vou botar aqui. Aquele ali dá pra eu fazer outro. Ó. Aí vamos agora colar a orelhinha. Se vocês quiserem fixar com um pedacinho de palito, né? Botar um pedacinho de palito. Não sei se é válido botar um pedacinho de palito. Vou só colar, vou só colar. Eu posso danificar a orelhinha. Não quero que danifique. Aí, ó. Se vocês quiserem, morecas, vocês podem... Meu Jesus, eu tenho um pedacinho de cola de nada. É que eu fico com medo de cair muito, de escorrer. Vou acender. Vou acender. Ó. Aí, agora, vocês podem pegar... Já tá pronto, né, gente? Aí, agora, vocês podem pegar o giz pastel que vocês tiverem, né? Gente, os acessórios da lojinha da Bia. Bia Craval, tá? Pedrinhas, lacinho, tá? Aí, a gente pega aqui o giz pastel, tá? E vamos dar uma pintadinha, tá? O rosa. Eu vou passar... Eu gosto muito desse rosa aqui, tá, moreca? Só assim, ó. Entre os dedinhos. Só onde que eu dei um cortezinho, aí a gente vai... Sujadinha. É bem rapidinho de fazer. Tá vendo? É bem rapidinho de fazer, ó. Aí, agora, só... Vocês vão passar onde que tiver uma... Ó. Aqui, na outra mãozinha. Ó. Aqui, eu passei muito na outra também. Ó. Agora, é só colar o lacinho. E a aula tá pronta. Cola de silicone e permabonde. Ó. Eu botei o... Açainha coral, né? Aí, o lacinho vocês botam em coral. Pronto. Aí, fica muito bonitinho pra gente dar de presente, né? Chocolate tá caro. A gente que trabalha com biscuit, a gente faz. Dá pra vender, tá? Depois, vocês passam bem bonitinho, que vai ficar mais bonitinho, mais direitinho, com calma. Tá, moleque? Aí, é isso aí, tá? Beijinho no coração de vocês. Ela depois vai ficar desse tamanho, né? É a mesma medida, tá? E... Bota pontinho de luz dentro do olhinho e bota isso aqui, ó. É... Eu não sei o nome, não. Eu tenho aqui, mas não sei o nome, não. Tá? Eu acho que é monofio, que eu acho que chama. Eu acho que é. Tá? Aí, vocês cortam esse fim, tá vendo? Dá pra ver aí. E bota como bigodinho dele, dela, do coelhinho, tá? Tchau. Beijinho, até a próxima, se Deus quiser. Tchau.